e agora que executamos todas as configurações existentes dentro do modo setup nós podemos dar um passo além e esse passo além trata-se da configuração de parâmetros para acessar a configuração de parâmetros nós precisamos navegar até a opção quantidade de laços e endereços e sobre ela nós pressionaremos a seta para cima e manteremos a tecla pressionada por alguns segundos até que a opção parâmetros seja exibida no display da central vamos lá a quantidade de laços e endereços seta para cima pressionado tá não solta até que a opção parâmetros apareça no display essa opção é uma opção oculta e de configuração avançada para acessar a opção parâmetros apertaremos a tecla enter e aqui na opção parâmetros nós temos todos os parâmetros de funcionamento da central caia 500 x max configurada de acordo com o padrão indicado pelas normas vigentes sendo assim qualquer alteração que for executado aqui precisa ser executada de maneira consciente por isso conheça todos os parâmetros antes de executar qualquer alteração nessa configuração para entendermos melhor esse processo de configuração de parâmetros vamos entender primeiro que o display da central está nos exibindo na linha superior nós temos todos os parâmetros de funcionamento da central indicados do número zero até a letra f numa sequência hexadecimal na linha inferior nós temos uma sequência de um e zero indicando se esse parâmetro específico está ligado ou desligado como indicado na linha inferior aqui do lado direito nós temos zero para desligado e um para ligado ou seja todos os parâmetros que estão com o número 1 na sua coluna estão habilitados e aqueles que estão com o número 0 estão desabilitados mas para esse processo aqui ficar mais claro vou explicar cada um desses parâmetros para vocês o parâmetro número 0 é o parâmetro referente ao alarme automático do sistema isso quer dizer que quando qualquer dispositivo do meu empreendimento ou da minha instalação for acionado automaticamente as sirenes da minha central também serão acionadas ou logo após o tempo de atraso programado para elas na central esse parâmetro vem ligado por padrão de fábrica sendo assim é importante aqui caso esse parâmetro seja desligado esse processo seja garantido e verificado por profissionais responsáveis e que a central seja supervisionada 24 horas por dia importante essa condição precisa estar definida dentro do plano de prevenção e de combate a incêndio do estabelecimento o parâmetro número 1 define a forma de funcionamento da saída serial rs-232 e da saída serial mini USB por padrão de fábrica esse parâmetro vem desligado e nessa condição a central emite todo o relatório existente dentro do log de eventos em padrão ASCII para uma impressora serial conectado à saída rs-232 ou para um computador conectado diretamente a essa saída serial ou a saída serial mini USB sendo assim é possível verificar o log de eventos da sua central diretamente na tela do seu computador quando esse parâmetro é habilitado a central passa a emitir todas as informações de eventos em tempo real também padrão ASCII 2 em um protocolo aberto que pode ser utilizado para a supervisão do sistema de detecção e alarme de incêndio através de softwares disponíveis ou existentes no empreendimento o parâmetro 2 define a proteção contra curto circuito na central sendo assim quando houver qualquer tipo de curto existente no sistema com esse parâmetro habilitado a central automaticamente corta alimentação dos laços evitando sobrecarga e sobreaquecimento no circuito de detecção caso esse parâmetro seja desligado a central não desliga essa essa alimentação mantendo o circuito alimentado porém exibindo em seu display a situação de curto no laço após essa indicação é importante que a central seja desligada e essa situação seja corrigido o mais rápido possível para evitar danos severos a central o parâmetro 3 define a utilização ou não de um painel 3 para o repetidor serial conectado diretamente à saída rs-232 da placa principal da central essa configuração é utilizada principalmente quando a central possui um painel serial conectado a ela através de conversores de fibra ótica ou então tcp e p sendo assim nessas situações o parâmetro 3 precisa ser habilitado e a partir daqui todas as utilizações dessa porta utilizadas no parâmetro 1 para informações em tempo real do sistema por exemplo são desabilitadas o parâmetro 4 define a utilização ou não de um painel ou software supervisor pela central com esse parâmetro habilitado a placa mcl-485 conectada central a saída rs-485 que permite essa comunicação entre centrais com o painel supervisor é habilitada desabilitando automaticamente a utilização da saída rs-232 seja para a bilhetagem ou das informações em tempo real dos eventos que ocorrem na central o parâmetro 5 define uma senha especial para acesso ao modo de configuração da central que é o modo setup quando esse parâmetro é habilitado uma nova função é inserida dentro do modo setup da central que é mudar a senha do modo setup essa senha é formado por quatro números e aqui para definição de cada um deles na hora de inserção dessa senha e acesso ao modo setup utiliza-se seta para cima e seta para abaixo definindo o primeiro carácter aperta a tecla enter e vai para o segundo e assim sucessivamente até que a senha definida seja colocada e assim o acesso ao modo setup seja liberado a senha padrão de funcionamento desse parâmetro é quatro vezes o número zero ou seja zero 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 ao inserir essa senha a sua entrada ao modo setup será permitida pela central importante sempre que essa senha for definida para acesso ao modo setup ela precisa ser reservada e guardada pelos responsáveis de utilização e operação do sistema para habilitar essa função vamos utilizar seta para cima para navegar até o parâmetro 5 e utilizar seta para baixo para ligar o parâmetro ao ligar o parâmetro vamos apertar a tecla ESC e navegar até a opção mudar senha setup e para acessar a opção mudar senha setup utilize a tecla ENTER aqui eu irei alterar para exemplificar essa função para vocês utilizando quatro vezes o dígito 1 ENTER Número 1 ENTER 1 ENTER 1 ENTER sem alterada com sucesso e automaticamente ela retorna ao menu anterior eu vou inicializar o sistema e acessar o modo setup novamente para vocês verificarem como é esse processo através da central e inicializa seta para cima e seta para baixo mantenha pressionado até que o display exiba o modo setup e automaticamente a central já exige que eu insira a senha para continuar o acesso ao modo setup vamos definir aqui 4 vezes o número 1 e ao terminar a inclusão a central indica código ok e a opção modo setup é liberado o parâmetro número 6 define o tipo de acionamento da configuração de grupos por padrão de fábrica cada grupo pode ter um tempo de atraso para acionamento de sirene diferente do outro sendo assim quando algum dispositivo do grupo específico por exemplo do grupo 1 for acionado a central irá respeitar o tempo programado de atraso para esse acionamento e após isso acionará as sirenes os demais grupos não serão afetados por isso de maneira nenhuma apenas o grupo número 1 será acionado caso esse parâmetro seja acionado é possível configurar um tempo máximo para que todos os grupos sejam acionados simultaneamente através da configuração de atraso do grupo 0 dessa maneira após o tempo configurado para o atraso das sirenes lá no grupo 0 todos os grupos serão acionados simultaneamente o parâmetro 7 define a configuração da saída relé auxiliar existente na placa da central caso desabilitado como padrão de fábrica esse relé funciona de forma permanente e permanece acionado até que a central seja reiniciada ou retorne ao modo normal de funcionamento caso esse parâmetro seja habilitado esse relé auxiliar funcionará através de um pulso que dura três segundos e após isso ele retornará ao seu estado original independente se a central estiver acionada ou não chegamos ao parâmetro mais importante da sua central o parâmetro 8 esse é o único parâmetro que deve ser alterado independente de qualquer configuração todas as centrais endereçáveis da ilumac saem de fábrica com o modo instalação acionado o que isso quer dizer quer dizer que ela não irá indicar nenhum tipo de falha de comunicação com os dispositivos pois de maneira geral o processo de instalação ainda está sendo executado e essa indicação de falha vai mais atrapalhar do que ajudar sendo assim após a instalação de todos os dispositivos nos seus respectivos laços antes dos testes finais e do comissionamento é importante que esse parâmetro seja habilitado sendo assim ao acessar o modo parâmetros utilize a seta para cima e navega até o parâmetro 8 estando no parâmetro 8 utilize a seta para baixo para habilitar esse parâmetro a partir de agora a sua central irá supervisionar todos os dispositivos indicando também falha de comunicação e aqui você poderá verificar esses dispositivos em falha e realizar a manutenção adequada em cada um deles o parâmetro 9 define a forma de acionamento da saída relé auxiliar por padrão de fábrica quando qualquer dispositivo do sistema for acionado independente da configuração de atraso para o acionamento das sirenes o relé auxiliar principal da central já é acionado caso esse parâmetro seja desligado o relé auxiliar irá respeitar o tempo de atraso programado para sirene e após isso quando as sirenes entrarem em ação o relé também é acionado o parâmetro a não é aplicável a central k-500 xmax vamos então ao parâmetro b o parâmetro b define qual é o tipo de evento que irá acionar o relé auxiliar por padrão de fábrica esse relé só é acionado através de uma indicação de alarme ou de fogo diretamente na central caso esse parâmetro seja habilitado esse acionamento não será mais pelo alarme e sim por alguma falha existente no sistema essa opção é muito utilizada onde a central do sistema de detecção e alarme de incêndio é supervisionada por outros tipos de sistemas o parâmetro c já define a forma como a central irá tratar as indicações de fogo vindas dos dispositivos caso algum acionador manual seja acionado por exemplo por padrão de fábrica a central irá exibir em seu display a informação de fogo e o endereço específico que está indicando aquela informação nela a partir daí caso esse dispositivo seja rearmado essa informação persiste na central e ela só será retirada quando a central voltar ao seu status normal de funcionamento através da tecla inicializa sistema caso esse parâmetro seja desabilitado quando esse dispositivo for rearmado a central automaticamente retornará ao seu processo normal de funcionamento de supervisão plena o parâmetro de define como as informações de avaria serão exibidas pela central por padrão de fábrica caso ocorra algum tipo de avaria de falha de comunicação no sistema o display da central irá exibir isso automaticamente além é claro do led de avaria também acender porém quando essa avaria é resolvida e o dispositivo volta a se comunicar normalmente com a central a central também volta ao seu sistema normal de supervisão caso esse parâmetro seja habilitado por mais que o dispositivo volte a se comunicar normalmente com a central é necessário que a central seja reinicializada através da tecla inicializa sistema para que ela volte ao seu modo de supervisão normal os parâmetros E e F são responsáveis pelo ajuste de tempo do bit de comunicação da central CAE 500X Max esses parâmetros são utilizados para um ajuste de compatibilidade com centrais de versões anteriores para a utilização desses parâmetros de maneira mais específica solicite ajuda do nosso suporte técnico ao terminar as configurações de parâmetro utilize a tecla ESC para retornar ao menu anterior além da opção parâmetros existe uma outra função que também é oculta durante o processo de supervisão da central ela fica alternando duas informações uma delas é sistema normal e a outra é o nome ilumac esse nome ilumac pode ser alterado e ali você pode colocar o nome que mais lhe agradar por exemplo o nome do local para onde a central está instalada ou então o nome da sua empresa prestadora de serviço para isso navegue utilizando seta para cima ou seta para baixo até a opção quantidade de laços endereços pressione para cima e mantenha pressionado até que a opção ajuste nome display seja exibido vamos fazer isso lá na central então vamos utilizar seta para cima para navegar até a opção quantidade de laços endereços e aqui vamos pressionar a seta para cima a primeira opção que será exibida é a opção de parâmetros porém mantenha a seta para cima pressionado seguindo a próxima opção é ajustar nome do display para acessar essa opção é só apertar a tecla ENTER ao acessar essa opção você irá utilizar seta para cima e seta para baixo para alterar cada um dos caracteres de maneira individual ao chegar até o caractere escolhido utilize a tecla ENTER para alterar o próximo caracter e assim sequencialmente até escrever o nome desejado na linha inferior após isso utilize a tecla ESC e essa alteração será concluída com sucesso a partir de agora o nome que será exibido no display foi aquele definido por você nessa opção nós terminamos todas as configurações da central ke 500 x max e assim se ainda restou alguma dúvida todas essas informações estão disponíveis no nosso site e no manual do dispositivo e aí e aí